Cidade dos Jegues Fala pessoal, eu sou o Jegg Ghost, o consultor Estamos de volta na cidade mais próspera e com o melhor IDH de todo o Brasil Jazz Ghost Holândia Olha aí galera, a nossa cidade que começou com apenas essa carrocinha humilde E esse meu parceiro Cleiton E aí Cleiton, você tá bom meu parceiro? Estamos juntos E agora já se tornou esta pequena aglomeração Não vamos falar aglomeração, atualmente é feio usar essa palavra Não aglomere Mas que virou essa pequena cidadezinha bonita aqui galera E que pode crescer bem mais Porque hoje vamos expandir essa belezura Se você não viu os dois primeiros vídeos que eu fiz sobre essa cidade Que a gente tá criando com o Datapack aqui em Minecraft Os dois vídeos estarão em sequência na descrição Assiste os dois primeiros Depois vem ver esse aqui E eu gostaria, é claro, de pedir pra vocês, rapaziada Deixa seu like pra apoiar o feedback desse vídeo aqui Que é muito importante Quanto mais joinhas esse vídeo pegar Mais você me mostra que você quer que essa série continue Então olha aí de baixo Tá vendo o joinha? Polegar pra cima? Dá um tapão nele Dê seu like E vamos que vamos pro vídeo de hoje Como vocês sabem Os dois materiais que qualquer construção aqui mais precisa Galera É de madeira e pedra E por falar nisso Enquanto eu desisto pra vocês Galera chegou o meu estoque de hoje No último episódio a gente conseguiu esse silo aqui Que ele duplica A remessa que a gente ganha diária de madeira Então aqui ó Agora a gente tem 24 Temos aqui Vamos ver, vamos ver Pedra não veio nenhuma Acho que só veio remessa de madeira Pessoal Não, veio pedra também Mas tá bom né É só aqui que vem Vem mais nada não? Podia vir mais né Caçamba Verdade Mas é isso mesmo galera Pra qualquer construção a gente precisa de muita pedra e madeira E eu mostrei pra vocês galera Que uma forma fácil da gente conseguir bastante desses recursos É ir no Nether farmando ouro Porque lá tem muito minério de ouro, certo? E aí a gente vem por exemplo aqui na casa do cara da serraria E compra com ele através de ouro, muita madeira E a mesma coisa a gente pode fazer com pedra Só que galera pra gente conseguir mais ouro Aumentar nossa eficiência em minerar ouro A gente poderia dar uma fortuna pra nossa picareta Imagina uma fortuna 3 na picareta Ia ser bom demais, não é verdade? Então a gente até pode tentar fazer aqui uma mesa de encantamentos com livros em algum canto Ou a gente pode fazer uma parada melhor A gente pode fazer uma torre dos magos Que a gente vai contratar um villager que encanta as paradas pra gente Pra isso a gente vai precisar de bookshelves Obsidiana Lápis lazuli Diamante E balde de lava galera Então vamos começar a juntar as paradinhas? Bora Por hora a gente só tem isso aqui do craft Ainda falta o balde de lava Falta bookshelf E falta uma cacetada de pedras Rapaziada Então O mais chatinho da gente conseguir Vai ser provavelmente os coros para a bookshelf Se bem que tem uma vila aqui pro lado de cá no deserto Que a gente pode ir lá Talvez seja uma biblioteca lá né galera Então vai poupar da gente caçar coro A gente pode encontrar alguns livros por lá Encontramos aqui galera Olha só Nossa caramba Deu bom galera Conseguimos livro pra caramba Beleza 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 Boas notícias rapaziada Conseguimos as bookshelves necessárias Aqui ó Quatro pra cada lado Agora só falta pedra mesmo Que a gente pode conseguir minerando E também tá faltando um balde com lava Será que eu consigo alguma lava aqui nesse deserto? Ô lava Parece pra mim eu Sou safado Ô meu bom senhor Você viu uma lava por aí Caramba Galera Eu achei esse portal atrás da nossa casa É Eu não sei se esse portal estava aqui antes Porque toda vez que eu boto uma construção nova Alguma obra do capirota aparece no mundo né Mas olha só A gente conseguiu não só um belo balde de lava Mas se liga aí galera Dois blocos de ouro Três Eu botei a crafting table na lava velho Mas é bom demais rapaziada Esse ouro aqui ó Vai bancar as pedras que eu tô com preguiça de pegar e refinar Tá ligado? E tem mais um bloco Tem esse baú aqui também Tem uma picareta com um break Nossa podia ser uma fortuninha em parceiro Tá beleza Eu vou pegar aqui esses gold nugget aqui Porque vai dar praticamente um minériozinho novo Cadê o ouro? O ouro tava aqui ó Nossa O bichinho tá escondido hein Meu Deus o que que eu fiz? Mano Eu sou o jag Água 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 Lascou Lascou Mas eu sou burro Eu sou burro Eu sou burro pra caramba Minha nossa senhora Ai Benza a Deus Agora vai galera Ah não Mas tá difícil demais mano Esse portal tá em meio do meu caminho Que chato É rapaziada Deu bom Bloquinho de ouro pra nós Beleza Ao todo a gente consegue então Mais 18 blocos 18 não 27 blocos Perdão O que dá bastante ouro galera Vamos voltar pra vila Que vai dar pra comprar pedra pra caramba Se bem que eu não vou comprar pedra né Porque o desgracento lá não vende pedra refinada Mano Mais uma construção esquisita Velho O que que tá acontecendo com esse mundo? Baguncinha É lógico que eu vou lá explorar Vambora rapaziada Faz barquinho Velho Que que é isso aqui galera Olha Parece meio que uma prisão Porque tem grade pra tudo quanto é lado Talvez seja um farol E O que que será que eu encontrei aqui? Ó Ó Tem um dispenser ali hein galera Vamos descobrir Qual que é o mistério da torre do nada Era um baú de lava Era justamente um baú de lava Que era o que eu tava precisando Uma clássiqueira hein Tá brincando comigo Mas é isso aí rapaziada Vamos pegar pedra Que como eu falei pra vocês Infelizmente Não tem ninguém que vende pedra lisa Pelo menos ainda Não tem nenhuma construção Que vende pedra lisa Como essas aqui Então Ah velho Eu não vou gastar meu ouro Com pano cobblestone Tá ligado? Eu prefiro eu mesmo minerar aqui Refinar Show de bola Aê mano Que doido Mano Essa torre é bonitaça Velho Pra compensar esse cocô Que era o cio Caraca velho É muito bonita mesmo Vamos subir aqui Pra poder ver melhor galera Olha isso aqui velho Nossa mano É muito bonito Mas ei Será que presta? Será que eu gastei Meus recursos Vão valer a pena Ter gastado eles? Vamos descobrir Minha nossa senhora Já tomei assim ó Tá gritando perigo aqui Ó Já valeu a pena rapaziada Porque parece que a gente Já tem uma mesa de encantamento Com livros o suficiente Pra gente poder encantar Ah mano Level 30 Então já valeu a pena demais Caraca Mano fortuna 2 Logo de cara já pra gente Não peraí 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 Ô chefia Espera aí parceiro Que eu só preciso de mais 5x Pra pegar essa fortuna aqui Beleza? Não vende pra ninguém não Tá bom Mas vamos ver o que esse cara vende Galera É Ele vende Ouro pro lápis lazuli Né? Pô velho Achei Achei que o cabeçudo aqui Ia trocar ouro Pro livro encantado Por exemplo Ah Eu quero um livro de fortuna 3 Quanto que ele custa Mas não Ó você é bem do inútil hein parceiro Mas que caçamba Mas beleza Mas calma galera Antes de qualquer coisa Tem uma parada que eu preciso fazer Vamos coletar bastante areia Botar tudo pra refinar E eu vou botar todo um chão de vidro aqui Porque pra eu varar direto Igual eu fiz lá no portal do Nether E cair na lava Não custa E aqui se eu cair na lava Já era É vala Aí agora sim galera A gente mantém a visibilidade da lava ali Mas tamo aqui num lugar mais seguro Pra poder andar Vou matar os bichos Tudo que a gente vê pela frente Rapaziada Pra conseguir 5 levels de XP Eita Pra poder Pegar aquela fortuna lá Que vai ser nossa Pronto Level 30 rapaziada Mas primeiramente Vou comprar aqui Alguns lápis lazuli Porque eu acho Que eu não tenho Se eu tiver Tô com preguiça de pegar Mas o importante Rapaziada É que agora a gente consegue A nossa fortuna Ó mano Cadê a fortuna Que tava aqui Eficiência 4 Mano Tinha fortuna 2 aqui Ah não Não acredito Eu não acredito que deu refresh Nos encantamentos Porque virou o dia Ah mano Não Tá de zoeiro com a minha cara Ah Toma banho Mentira Não Ô galera Não Peraí Calma galera Eu juro que eu não cheatei Mano Meu Deus Fortuna 3 Calma galera Galera é sério Eu não cheatei Eu vim quente aqui Achando que o fortuna 2 Ia tá aqui O trem deu refresh Eu tô falando sério Meu Deus do céu Tem fortuna 3 Eu tava vendo 500 Futuna 2 Mano Eu não faço Menor ideia do que aconteceu Mas eu quero muito Dar um test drive Nessa belezura No último episódio Os mobs Deram um spawn Desse portal Aqui vai ver uns guests Do nether Vamos entrar aqui dentro Pra ver onde a gente vai parar Deve parar no mesmo lugar Que o portão anterior Porque os portais são próximos Mas Velho que bagulho bizarro O que que aconteceu aqui galera Eu tô falando sério rapaziada Eu não tinha Tinha fortuna 2 mano Era fortuna 2 o tempo todo Ó achei o meu primeiro ouro aqui galera Vamos ver O quanto que a gente consegue Essa picaretinha nova Vamos ver Caraca Ai Meu Deus do céu Não Foge 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 Que que é isso Meu Deus Gira 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 Não Eu não posso cair Não Ainda bem que eu tenho Equipe Venturi True Ladrão com muito orgulho Mas galera Consegui mais de um pack Em apenas Uma caçada de ouro Velho Agora Eu vou ficar muito rico Posso comprar quantas madeiras Eu quiser Quantas pedras eu quiser Mas eu posso comprar Qualquer coisa Velho E outra vantagem galera Que com fortuna A gente consegue Muito carvão Porque querendo ou não galera A gente ainda tem que refinar as pedras Não é verdade? Então Não tem jeito A gente vai precisar de carvão Para poder refinar elas E agora a gente consegue Uma quantidade gigantesca Graças a nossa fortuna Mano Que azar Que virou sorte do nada E a próxima construção Que eu pensei em trazer Para a nossa cidade Galera É A broca de mineração Porque ela parece Coletar recursos Uma vez por dia Do subsolo da terra Ou seja Pode ser que pegue ouro Pode ser que pegue ferro Vai que tem chance De pegar até diamante E aí a gente vai precisar Galera De Lã Nós vamos precisar De andesite Nós vamos precisar De uma picareta De diamante Fora as pedras E a madeira Que é De praxe De qualquer construção Essa aqui que é andesite Galera Eu nunca me lembro Não Essa aqui é diorite Essa aqui é andesite Certo? Ah é isso mesmo galera Essa aqui que a gente precisa Então bora pegar ela Todos os recursos Praticamente já foram coletados Fica faltando então A picareta De diamante Que acho que a gente põe aqui embaixo E agora estão faltando As 16 lãs Que eu acho que a melhor forma Mesmo da gente conseguir É com toscadeira Até porque eu nem tenho fio Né galera Eu matei as aranhas Mas joguei fora os fios Beleza hein Vamos lá galera Vamos caçar ovelha então Fazer o que? Pior que eu acho que tinha Umas ovelhas aqui galera E eu acho que eu matei todas Ah trem balso Burrice Ah não Tem ovelha pra cá galera Tem ovelha pra cá Beleza Dropa bastante lã Uma não é bastante né parceirinha Oh mas vocês estão me tirando hein Nossa vai de uma em uma Sério mesmo Eu acho que faria sentido A gente deixar Essa escavadeira Perto Da área de mineração Então eu acho que eu vou botar Mais pra trás ainda galera Eu vou botar Bem aqui Vamos transferir Todos os recursos Pra gente poder construir Eu tô muito curioso Pra saber Que tipo de recursos Essa parada Escavuca Tá ligado? Vamos ver Vamos ver Eita Nossa senhora A estrutura é grande hein Olha que chique mano Olha a broca Realmente é uma broca gigante Acho que aqui é onde vai vir as paradas Que ela coletar E parece que Aparentemente não tem nenhum villager aqui não Rapaziada Então vamos ver o seguinte Eu vou esperar Deixar essa broca gigantesca Perfurando o solo E ver quais recursos Que a gente vai conseguir Chegou a primeira remessa galera E ele conseguiu coletar 17 dioritos E 6 ferros Isso não é ruim galera Ferro é sempre bom Não é verdade Mas o diorito pode ser útil também Porque assim como a gente Precisou do andesito Pra poder construir Essa estrutura Pode ser que Mais pra frente Alguma delas precisa De outros blocos Como o diorito Entendeu? Então pode ser útil Mas vale lembrar Que eu também não descarto A possibilidade Que Provavelmente de forma rara Ainda assim a gente tem uma chance De conseguir Diamantes dessa escavadeira Mas agora Deixa eu aproveitar Que a gente tem agora Uma fonte de ferro Tomar vergonha na cara E finalmente Fazer uma armadura pra mim Que né? Já temos 3 episódios Dessa bodega véia E até agora Eu tava sem armadura nenhuma Me lascando de graça E mais 2 construções Foram adicionadas Na nossa cidade Rapaziada O mesmo papo de sempre Vocês querem ver A cidade ficando maior Vocês querem ver Quais outras construções Que ainda podem entrar Aqui dentro E pra que elas servem Deixe o seu joinha É muito importante mesmo Porque é com o joinha Que eu fico sabendo Que vocês querem mais episódios Desse Tata Pack Beleza? Eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje Galera Até a próxima Falou e fui Tamo junto sempre Tchau 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 Tchau